Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Lili, do Passei Sem Cursinho, e hoje eu vim dar algumas dicas para quem vai fazer a segunda fase da Unesp. São coisas que eu fiz quando prestei o vestibular e que me ajudaram bastante. Então, eu espero que sejam úteis para você também. A primeira coisa é um pouco óbvia, mas é real. Comece respondendo o caderno que você tem mais afinidade. Então, se você tem mais afinidade com exatas, comece pelo caderno específico de exatas, eu deixo de humanas para depois. Porque as questões, elas têm um valor, cada questão vale dois pontos. Então, o que você precisa fazer? Acertar o máximo possível de questões de forma completa, para que você consiga uma boa pontuação em cada área, tá bom? Então, se você tem mais afinidade com humanas, responda primeiro todas as questões que você sabe de humanas, e aí sim você passa para as questões que você sabe de outra área. Depois você vem fazendo as que você não sabe de humanas, e depois as que você não sabe de exatas. Porque isso aumenta as suas chances de conseguir pontuações altas em cada questão, tá bom? Uma outra coisa, tome muito cuidado para você não deixar passar nenhuma questão, porque isso aconteceu comigo. É bem comum no nervosismo da prova, as pessoas acabarem esquecendo de ver alguma questão, e eu acabei esquecendo de responder uma questão, se eu não me engano, de história, e que nem era tão difícil, quando eu prestei o vestibular. Então, antes de entregar a sua prova, confira direitinho todas as questões que estão respondidas, se você passou a caneta direitinho, para que você não corra o risco de entregar a prova sem responder uma questão e perder um ponto à toa, tá bom? Outra coisa, caso você não saiba um conteúdo, não deixe a questão em branco. Coloca alguma coisa que você sabe relacionada com aquilo. Eu fiz muito isso na prova de exatas, deu muito certo, porque eu não sabia quase nada da prova de exatas, só que eu coloquei algumas fórmulas de física que eu lembrava, eu coloquei algumas equações, mesmo incompletas, de química, coloquei fórmulas e conceitos de matemática também, e isso acabou ajudando bastante, porque, apesar de não ter conseguido uma alta pontuação em exatas, eu consegui uma pontuação bacana, não bacana, mas eu consegui uma pontuação, pelo menos, por ter respondido, mesmo que de forma incompleta, cada questão. Porque, como eu disse, as questões têm uma pontuação máxima e uma pontuação mínima. Então, se você colocar uma fórmula, é bem provável que eles considerem que você, pelo menos, raciocinou um pouco e associou o conteúdo a alguma fórmula. Então, coloque o máximo de informações que você puder. Teve questões que eu respondi assim, acredito que tenha que ser resolvida de tal maneira, e eu não resolvi o cálculo, porque eu não sabia resolver, mas eu acredito que isso tenha me ajudado sim, senão eu acho que eu nem teria passado na Unesp, tá bom? Então, isso ajuda bastante, ajuda tanto nas questões de exatas, pra quem tem dificuldade, quanto pra humanas. Você pode, na prova de humanas, relacionar com alguma coisa do período, mesmo que você não saiba o que a questão estava te pedindo, ok? Um outro detalhe muito importante é sobre a prova de linguagens. A prova de linguagens, ela é bem fácil, pelo menos pra mim, ela sempre parece bem fácil, porque eu peguei umas versões mais recentes da Unesp pra ver, e eu vi que linguagens continua sendo uma prova bem de boa, porque tem muitas questões que te dão a resposta, tem questões que você só precisa interpretar mesmo, pra você conseguir responder. E assim, as questões de inglês e de literatura, a maioria é de pura interpretação, então tome cuidado com isso. Eu recomendo que você primeiro leia a pergunta, em alguns casos, e depois leia o texto, porque aí fica mais fácil você encontrar a resposta no próprio texto, tá bom? Uma outra dica, parece besta, mas é importante, é que você tome cuidado com o espaço pra escrever, principalmente se você tiver a letra muito grande, como a minha, porque tem um espaço reservado pra você colocar a resposta oficial, e se você ultrapassar aquele espaço, a parte da resposta que não estiver ali dentro, ela não vai ser considerada. Então tome muito cuidado, vai treinando em casa pra diminuir sua letra se ela for muito pequena, porque isso pode ser um pouco prejudicial pra você. Outra coisa importante pra falar é sobre a redação da Unesp. Ela é uma redação que, se você se esforçar, você consegue tirar uma nota boa, eu quase gabaritei a redação da Unesp, e assim, pra mim ela é bem mais fácil que a redação do Enem. Então uma dica que eu te dou é que, em vez de fazer uma redação normal, você faça uma redação modelo Enem na prova da Unesp, porque isso aumenta bastante sua pontuação. Por quê? Porque a Unesp só não tem tantas exigências na redação, mas se você fizer a mais do que ela está te pedindo, é bem provável que você consiga uma nota muito maior. Então se esforce, treine em redação, tenha alguma citação em mente, alguma citação universal que eu posso usar em muitos temas, pra que você consiga deixar sua redação bem rica e conseguir uma nota boa com ela. Já que você pode se salvar pela redação, como aconteceu comigo no vestibular da Unesp, tá bom? Então faça uma boa redação, de preferência faça a redação primeiro, e deixe pra passar limpo só no final da prova, porque aí dá tempo. De você ver se você pode colocar alguma coisa melhor, se tem alguma coisa errada, etc. Se você não conseguir lembrar alguma palavra, procura um sinônimo, é melhor do que escrever errado. Então toma cuidado com isso, faça uma boa redação, estruture bem a sua redação. Tente argumentar bem também na sua redação, pra que você consiga uma boa nota nela e, consequentemente, a sua vaga na universidade que você quer, tá bom? Então é isso, espero que as dicas tenham te ajudado. Se você gostou, clique em gostei e indica esse vídeo pros seus amigos que também vão fazer a Unesp, pra que eles também passem no curso que eles querem, tá bom? Se você não conhecia o canal ainda, se inscreve aqui embaixo, porque tem mais vídeos sobre vestibular, dicas de estudos, dicas pra faculdade, enfim. Bastante coisa legal. Então é isso, um super beijo, até o próximo vídeo e tchauzinho.